Pisou, galera! Hoje o Camargo vai tomar pau do próprio carro dele, ó! Vim mudar pau no Camargo, ele com o carro... Tomando pau do carro dele! Tchau, Camargo! Ih, caralho! O ônibus se emparelhou! Ai, meu Deus! Bom, galera, agora pegamos o Sandero RS aqui... No México, o Sandero RS do Camargo... Tem um modo esporte aqui, né? Não sei se isso por si só desativa o controle de tração... Mas, vamos acelerar, hein? Galera... O que esse carro caminha... Galera, o que esse carro caminha não está escrito, hein, velho? Que carro sinistro, velho! Vamos ver aqui... Segurada agora, hein? Vem que carro gostoso, velho! Isso é um carro legal de dirigir! Tem tomada de segunda, hein, galera? Aê, porra! Quase que entra segunda! Nenhuma de Luan agora, hein, galera! Tenta trocar um... É, tenta trocar um... É, tenta trocar um... Será que ele não vai? Não vai! Tem que bater a chave e desligar segundo o Petrol Reg... Agora foi! O carro entrou em proteção, galera! Proteção! Botamos o address em proteção por conta da marcha... Que não quis... Entrar! Deu pior que desligando e ligando... Tira a chave... Tira a chave... Não, tira a chave... Porque a luz não apagou... Tira a chave... Tira a chave e espera ele apagar... Agora foi! Aí, aí! Olha a delícia! Tem mais forte aqui! Agora sim, galera! A marcha do RS tem que tomar muito cuidado... Porque senão, realmente, entra segunda! E você vê que tem que ser... Rápido! Por causa do câmbio de seis marchas... Não é mesmo! Ele esteja muito perto... Já mandou voltar... Alguma Blade Blade deu ali... Ele é uma chave, os caras vão pisar ali... Não sei! São muito próximas, galera! As marchas, umas da outra... Então... Tem que tomar muito cuidado... O que eu vi o Luan fazer no vídeo dele... Eu quase fiz aqui... Tem que ficar ligado... Para pisar na embreagem... Porque se deixar engatar a marcha... Vai... O motor vai para o espaço... O carro quebra... Fodeu! Está gravando indo? Estou! Se tem bitão... Voltando para o carro... Tem muito projeção... Tem lá, querido! Bom, galera... Eu pisei tudo, hein? Já estou até com um pouco de medo, galera... Eu vou passar até as marchas mais suaves... Que é aqui, ó... O problema está aqui na quarta... Eu vou até esperar... Para poder ela entrar... Se não... É assim... Vamos empurrar o Camargo? O Camargo está indo ônix, hein? Vamos empurrar ele... Para ver se ele pisa... Pisou, galera! Hoje o Camargo vai tomar pau... Do próprio carro dele, ó... Vim ele mudar a pau no Camargo... Ele com o carro... Tomando o pau do carro dele... Tchau, Camargo! Ih, caralho! O ônix emparelhou! Ai, meu Deus! Galera do céu! O ônix segurou! Olha o Pedro falando mais alto... Do Pedro... Duas pessoas aqui... Peso em relação de marcha... Porque ali a gente teve que botar cesta... Olha os Pops... Já tocou no acelerador... Ih, que desgraçado! Não quero meter no meio... Não quero meter no meio... Quarta! Quarta! Pensei que era a terceira! Acho que ele pisou de novo, hein, galera! Pisou tudo! Nossa, velho! O ônix turbo dá um calor no RS, velho! Que eu não esperava, galera! Olha pra isso! Galera do céu! Se deixar o ônix turbo pisar uma besteirinha antes... É dor de cabeça no Sandero, hein! Tô aqui com um pouco de vidro... Se não a gente morre de calor... Quinta a sonda... Há um pouco de vidro... Quinta a sonda... Hoje tá quente, hein! Nem parece que tava o frio de ontem, velho! Depois de um caminhão aí, dá para dar uma esticadona nesse retão aqui até onde dá visão, tá ligado? Lá na frente vai ter uma curva para a direita, tipo, antes de você ver o final da pista, que começa a curva, você já atira o pé. Massa, beleza. Gosta aí um pouquinho. Esqueçam, galera, esqueçam que agora nós estamos na tocada do RS, viu? Sanderinho 2.0, galera, aspiradão, que anda, viu? Andador. Quantos cavalos também? 150 cavalos. 150 cavalos, galera. E lá atrás nosso mixzinho alugado, 1.0 turbo, 117 cavalos. Será que a resenha vai rolar hoje? Esqueça. Vamos ver, hein, galera. O Sander RS com passageiro aqui do lado, com para cá. Duas pessoas, né? Isso. No álcool. O Onix também está no álcool, só que está o Camargo sozinho lá. Vamos ver como é que se comporta. Eu já vi que o Sander RS anda mais, mas não é nada absurdamente mais. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou deixar, pelo menos, o Onix reagir um pouquinho antes na puxada. Ele, assim, para a gente ver na situação do Onix saindo uma besteirinha antes, como é que os carros se comportam. Esqueça, galera. Esqueça. Galera, o RS, ó, não busca fácil. Deixei os caras pisarem antes, ó. Cara, esse Onix está andando muito, velho. Acho que o Onix limitou agora, hein? Abre. Ah, porque nós vamos embora, hein? Acerta pro Camargo. Acerta pro Camargo. Eu vi, eu percebi, esse ônix tá andando, velho. Mano, esse ônix tá andando, velho. Olha aí. Enquanto o ônix não limita, galera, o RS tá buscando muito devagar pra ir. Tô precisando de tudo, galera, precisando de tudo. É que carro bom de andar, galera, o RS é muito legal, velho. Imaginem a gente revida os anti-cross, velho. Sem ter esse negócio de limitar, né, velho, esse ônix é um pouco, esse aí é de cross aqui, essa é uma brincadeira legal, velho. Esse aí, meu rio, esse ônix é 160, o giro 4.500 aí pra ir no sexta, velho. As marchas curtinhas, curtinhas, velho. Não sei se tem que fazer esse, né? 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 é insano galera não tem outra palavra para descrever isso aqui se não insano velho esse carro é gostoso demais ele não é muito bom agora no plano e isso na subida eu só tive que jogar sexta porque a quinta tava acabando será que o ônix emparelhou exato vai fazer um empurrei o camargo vou botar empurrei o camargo eu falei ainda falei o camargo vai tomar pau para o próprio carro dele aqui hoje velho primeira toda vez que eu vou bater segundo nele eu faço aqui ó eu faço isso aqui bate com a mão para o lado é aí terceira eu só faço aqui aqui só vou passar aqui quarta só puxa para trás é porque se você pegar você tá de terceira você vai pegar se você pegar a quarta assim eu peguei assim é que você anda assim eu peguei exatamente assim velho pega assim você vai para a segunda é porque você dirige com a mão assim agora eu eu estou dirigindo repara que eu dirijo não faço a terceira eu troco assim também eu nem botar a mão só porque ela ela já vem para o rumo da quarta nem bota a mão aí a quinta aí a quinta é o mesmo esquema ó a mão se você tenta conduzir você acaba errando eu jogo ela empurrando para lá a sexta é o mais importante que a sexta entra a quarta aí fodeu a sexta não errei nenhum a sexta eu faço aqui ó tá pronto eu faço assim também por isso que não deu errado por isso que não deu errado que eu também faço licença e o petro rético aquele ele bota segundo fala que entrou sexta eu tá no vídeo aqui tá no vídeo que eu falei velho vou ter que vou quase tive que pagar o sander rs do camargo foi meu deus é porque mas é o que você falou é da mão é realmente eu passei assim acendeu o quadradinho mas assim ó o juro de liguei mas o giro não subiu acho que subisse podia tudo agora não não na ida quando estava indo para onde achou que tava entendeu você acha que se deixasse o giro subir as que batia motou tudo aí tava válvula tchau foi o que eu falei a ele velho o cara quando essas coisas acontecem que tá ligado porque na hora que eu vi que o carro tá o vídeo do cívico assim que eu fiz não não tem que esse esteja de três fui fazer o top na ladeira que aconteceu que aconteceu que a cesta do s e é para o lado da ré só que depois que eu fiz o vídeo que deu a quase merda a o ícaro veio falou para mim o camargo nem se você quisesse colocar a cesta naquele carro andando para frente você conseguir ele tem sensor não engata ré de forma alguma não entra naquele carro você pode pegar pegar com as duas mãos a 200 por hora e trazer para ré que ela não vai entrar entendi tem uma trava e trava entendeu então